salve salve todos que acompanha o canal é o de passarinho tá aí galera aí ó vocês que estão pedindo aí pra fazer o vídeo do pintinho que se sobreviveu ou não tá falando que não sobreviveu que não pode tirar antes tá aí ó toma os bichinhos tudo filé aí ó tem 11 pintos aí ó todos que eu tirei os que eu coloquei pra chocar estão todos aí tem mais um punhado lá em cima lá junto com os outros lá tem mais uns cinco lá em cima junto com os no pinteiro grandão lá que eu deixei e aqui embaixo tem essa galera aí ó que saiu inclusive aquele que eu tirei no vídeo é que eu tô fazendo um vídeozinho do ovo tirando do ovo aí tá aí também no meio não sei qualquer não aí tem um punhado tenezi e tem um punhado bob white e tem um pedido aí no meio de da mexicana da americana da mexicana né pois é tá aí ó tá vendo aí os bichinhos tudo filé ó a galerinha aí ó tá vendo dá um close pra galera aí que tá te vendo cambada macho tá vendo aí ó filé ó pá deixa eu pegar isso aqui por cima que eles estão meio assustados só pra escorrer aí ó você vê que os bichos estão vivos mesmo tá vendo aí ó aqui não tem fingimento não tá vendo é nós tudo aí ó filé todos saudáveis sadia filé é o canal é o de passarinho mais uma vez aí ó tá vendo em breve eu vou ter tô fazendo as matrizes ainda direitinho em breve vou ter ovo dessa galera aí ó pra vender pra vocês aí ó só tem um pouco de paciência que vai fazer um negócio bacana pra vocês aí tá ligado é isso aí um abraço aqui a todo mundo que tá acompanhando o canal que tá gostando dos vídeos aí entendeu valeu todo mundo que tá deixando um joinha aí pra dar aquela fortalecida tá vendo os bichinhos tá aí ó sai do canto galera dá um oi aí pra todo mundo aí que tá vendo vocês aí tá vendo peraí tá vendo tá vendo tá galerinha aí ó tá vendo tô com dois dias hoje tá vendo dois dias de vida é isso aí ó vou fazer o o próximo vídeo vai ser o vídeo do pinteiro que eu fiz lá em cima pinteiro luxo é uma é a mansão vou mostrar pra vocês fez esse que pinteirão grande foi o que fiz lá é o próximo vídeo que eu vou fazer tá aí pra vocês aí mais umzinho pra quem pediu tá aí pra quem não pediu também tá aí espero que vocês tenham gostado deixa aquele joinha pra fortalecer aí o canal né porque é legal entendeu em breve teremos mais vídeos e fiquem todos na paz um forte abraço pra todo mundo e fui tá aí tá aí Valeu rapaziada Um abraço Nois